Certificado de Contribuição Super Minas Cap, edição número 39, o sorteio será dia 12 de agosto de 2018. Acompanhe os sorteios ao vivo aos domingos, a partir das 10 horas, pelo SBT TV Alterosa e a Record TV pela Rede Mais. Certificado de Contribuição Super Minas Cap, essa semana, por apenas R$ 15,00, chance dupla. No primeiro prêmio, R$ 6.000,00. Segundo prêmio, uma moto no valor de R$ 15.000,00. Terceiro prêmio, o Fiat Strada, no valor total de R$ 58.000,00. No quarto prêmio, tem a Fiat Toro Endurance, no total valor de R$ 86.000,00. E no quinto, o Jeep Compass, no valor total de R$ 103.000,00. No quinto, o Jeep Compass, no valor total de R$ 103.000,00. E não para, não. E tem mais Giraminas, e tem 20 giros. 20 Giraminas, 20 Giraminas, no valor de R$ 1.500,00. O Super Minas Cap, dessa semana, especial Dia dos Pais, está bacana demais. Corre e adquira seu certificado de contribuição Super Minas Cap por apenas R$ 15,00,00. Lembrando que no sétimo Giraminas, a Bombonieri Ponto Doce trouxe uma contemplada. Está aqui, Osana da Mare Silva de Souza, bairro São Benedito, cidade de Campo Belo. Adquiriu certificado de contribuição na Bombonieri Ponto Doce. Certificado de contribuição Super Minas Cap. Adquira por apenas R$ 15,00. Super Minas Cap.